A Caritas de Ocesana e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil realiza a campanha SOS África para ajudar as vítimas do ciclone Idai, que atingiu os países de Moçambique, Zimbábue e Malawi. Ao meu lado está o padre Ângelo Bússolo, que é membro da coordenação da Caritas de Ocesana. Então, padre, explica para a gente como é que vai funcionar essa campanha, que é uma solidariedade mesmo a essas vítimas que foram atingidas por esse ciclone lá na África. Eu acho que todos estão acompanhando o problema sério que houve com o ciclone lá nesses três países, principalmente, embora atingiram outros países também. São mais de 1 milhão e 500 mil pessoas que foram desalojadas. E quem já passou, sobretudo aqui em Tubarão, passou um pouquinho do sofrimento com uma enchente, sabe o que significa. E lá, quando atingiu mais de 1 milhão e 500 mil pessoas pobres, a gente imagina a miséria, a sofrimento que está acontecendo naquela região. Então, a CNBB e a Caritas Nacional decidiram fazer uma campanha em nível nacional, campanha de recursos financeiros, porque outros meios não seriam possíveis, uma vez que é uma distância meio grande. E a Caritas, ela tem uma ligação, ela é internacional e tem ligação também na África, então ela vai administrar os recursos lá. Nós temos uma campanha, então, financeira, vai ser feita em todas as paróquias. Aqui na nossa diocese, na sexta-feira, o bispo vai escrever uma carta a todos os padres e as paróquias, solicitando que haja esse empenho nosso, no sentido de procurar arrecadar fundos para mandar para lá. Nós temos conta aberta no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e no Santander. E nós pedimos, assim, com carinho, mas com insistência, a colaboração desse povo, que tanto tem colaborado nas campanhas que se faz, mas também essa campanha para aliviar um pouquinho o sofrimento. O dinheiro vai ser aplicado na compra dos primeiros socorros, que são necessários, e depois, dependendo dos recursos que serão arrecadados, serão aplicados também na reconstrução de casas, de imóveis que as pessoas precisam para recomeçar a vida. Além dessas contas bancárias, as pessoas também podem ajudar presencialmente nas igrejas, aqui em Tubarão? Vai ser feita a campanha nessas igrejas. Há uma forma, alguns padres vão optar, com certeza, fazer a campanha e arrecadar diretamente, e depois há o depósito. Mas qualquer pessoa pode depositar nessas contas que estão, vocês vão perceber aí na televisão. E o que nós garantimos é que realmente esse dinheiro será aplicado totalmente para esse povo lá, uma vez que a Caritas tem essa missão, em momentos de catástrofes, em momentos de dificuldade, em momentos cruciais, a Caritas se faz presente com o que pode para aliviar o sofrimento das pessoas. Então, com toda confiança, quem quiser colaborar, com certeza estará fazendo um gesto de solidariedade muito grande. Tá certo, Padre Ângelo. Muito obrigada pela sua participação. Bom, então você também pode se solidarizar a essa causa e contribuir com a campanha da Caritas de Ocesano e da CNBB. Nós voltamos ao estúdio. Bom, então, vamos lá.